Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Baltazar, sou primo do João, tô aqui pegando uma carona com ele e vou de garupa. Hoje vamos fazer assim, eu disse que agora tinha que ter um personagem dentro do canal, aí me convidou, tá beleza então. A gente vai dar uma volta aqui, dá uma velocidade aí, mas que eu não vou apresentar pra vocês. Não, não, não vai ter Baltazar nenhum não, porque esse negócio dá um trabalho danado pra minha voz, isso estraga minha garganta, amanhã tem que apresentar o programa na rádio e você tá com uma voz muito esquisita pra narrar esse negócio aí, sai pra lá, sem personagem, sem história de Baltazar, quer dizer, o cara tá com o ventilador ligado lá dentro do quarto, gravando em casa, aí vem, ah, o que tem que ser, o que tem que ser, vamos falar com defesa, qualquer pessoa pode narrar essa porra aí. Ele fica inventando esses negócios aí, que bota uma voz aqui, bota uma voz ali, faz um personagem, coisa e outra, depois fica com vergonha, aí vem o vídeo depois, aí fica, que merda do caramba que eu tava fazendo aí, aí eu vou ter que tirar esse vídeo do ar, aí fica, bota o vídeo, tira o vídeo, bota o vídeo, tira o vídeo, já parece que é meio doido, né, porque ele grava um negócio, aí ele fica uma merda, não gostei, depois pensa que as pessoas não gostam também, aí tira, aí fica, p.e. esse negócio, vai, vem, vai, vem, o cara não vê vídeo nenhum, é por isso que fica reprisando depois, porque, é, vou ter que fazer de novo, vou editar, vou tirar outro áudio, aí muda as coisas tudinho. Aí fica naquela, vai pra lá, vem pra cá. Mistérios da meia-noite, que vão a longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam. E aí, beleza? Eu estou descobrindo as vantagens, as funcionalidades de deixar para gravar o áudio depois, é sim, senhoras e senhores, vídeos vencidos, vídeos velhos gravados em 2014, que nós não colocamos no ar, sim, porque eu achei que tinha ficado uma meleca, mas agora eu estou pegando as imagens, inclusive tem imagens inéditas, por ruas, as quais eu não gravei depois, ou nas quais eu não gravei depois, e que agora você vai poder ver, no momento em que eu estou aqui brincando de férias, pegando os melhores momentos que não foram ao ar, ou que foram e pouca gente viu na época que o canal tinha dois inscritos, minha mãe e meu irmão, e agora... Não, minha mãe não me segue no YouTube, é preciso que eu diga essa verdade, talvez meu irmão também não, que eu ainda nem reparei. Mas enfim, nós estamos aqui hoje, de volta, para mais um episódio deste humilde canal, e eu estou testando, né, dublando, brincando, porque eu sei, agora eu posso fazer isso também. Eu espero que esse daqui depois, eu não me arrependa do que eu estou fazendo aqui, quando eu estiver ouvindo e passando vergonha, ficando vermelho na frente dos meus amigos, né, porque depois fica aquela, ah, tu gravou ali e tal, deixa eu ver o vídeo, aí o cara vai mostrar e quando vai ver, tem essas coisas aí, essas viagens, aí fica com vergonha, né, normal, acontece, aí eu vou ficar pensando em tirar o... Mas eu não vou tirar, não, esse eu vou sustentar. Bom, que prazer, que bom saber que você está aí até agora conosco em mais um passeio, veja só, ruas do centro de João Pessoa, por isso que é uma cidade assim, uma capital com características de interior, porque em pleno centro da cidade você tem aí áreas habitáveis, né, ou seja, habitadas, moradas, né, não são ruas comerciais, são ruas onde moram pessoas mesmo, em casas simples, com arquitetura muitas vezes antiga, né, do passado, as ruas estreitas com essa característica também do passado, parece que a gente está andando numa cidade do interior, mas é a capital da Paraíba, em pleno centro da cidade, que conserva esse pedacinho de interior, que conserva essa característica da cidade que nasceu em volta da catedral, da igreja, da basílica de Nossa Senhora das Neves. A gente está fazendo aí esse turismo pelo centro histórico e você na garupa, dessa vez na garupa mesmo. E eu dublei tanto a minha voz, agora eu vou dublar também a moto, botar aí um motorzão na minha IES 125, uma acelerada aqui, vamos lá. É isso aí, e agora a gente já passa para a próxima cena, fora da motoca. Vamos caminhar aqui no átrio da igreja de São Francisco, a igreja e museu de São Francisco, ponto turístico muito apresentado a quem visita a cidade, a quem visita essa parte aqui do centro histórico. Nós caminhamos até a entrada, entramos na igreja e só não fizemos um turismo lá dentro. Eu ia pagar a taxinha de R$ 5,00, mostrar para vocês o museu, falar de tudo um pouquinho, mas não deu porque a igreja estava fechada para visitação. Nesta ocasião específica aí ia haver um casamento num dia, então eles estavam ornamentando, preparando toda a estrutura, todo o ambiente lá para o casamento, devia ser alguém muito chique que ia casar e não estava recebendo as visitas rotineiras lá do museu nessa ocasião. Por isso nós não chegamos a ir a fundo nessa visita, mas quase nós entramos para mostrar a vocês. Mas foi assim, é um vídeo muito simplório, né, de coração para vocês aí, para a gente marcar a presença, bater o ponto em mais uma semana. Fazia sete dias que eu não postava vídeos neste humilde canal, não postava nada, então passou o período de uma semana, estamos sustentando aí firme e forte. Uma semana passou, o Johnny postou, porque está sendo assim desde a primeira semana de janeiro, a gente está postando aí vídeos, vida nova, ano novo. Vou tentar reservar a sexta agora para a gente fazer um programa na rádio. O que vocês acham aí, hein? para a gente interagir ao vivo lá em rádioweb1.com ou no meu blog direto joamrocha.com barra blog. Você vai poder acessar e a gente tem um programa de rádio. Que tal? Se dez pessoas comentarem aí dizendo que escutariam, se for para dez pessoas ouvindo, eu faço o programa na hora. Está combinado assim? Pelo menos dez, né? Grande abraço e muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. O clima é bem legal de João Pessoa. Meu amigo Glauber. Glauber? É, João? É, João? Tudo bom? Tudo bom, meu amigo? Olha aí. Mas tá. Nesse beco eu comecei logo a tremer. Mas, rapaz, é um prazer encontrar. Foi uma coisa boa. E você também, mas, com todo respeito, tu está aí lindo visto com essa moto e esses equipamentos. Obrigado, isso é uma câmera, cara. E é. Está te filmando aí. E aí E aí E aí E aí